Car Motor Show, oferecimento Chevrolet Cruze 2014, uma experiência fora do comum. Car Motor Show, oferecimento Chevrolet Cruze 2014, uma experiência fora do comum. Mas eu quero atender mais uma solicitação da Cari Casarim, através da nossa fanpage do Facebook. Ela gostaria de saber como estacionar o carro na garagem. Ela disse que mora num prédio, a garagem é super apertada e se coloca o carro de macharreta, quando chega, está cansada, dá uma mão de obra para colocar o carro de macharreta. Mas se entra de frente, de manhã, ela está com pressa e é uma dificuldade para tirar o carro da garagem. Acho que a garagem também é apertada, como é que ela faz para estacionar o carro mais fácil. Então, como o nosso programa é um programa de carro, nós vamos simular isso com dois carros. Está lá o Cobalt e aqui o Prisma da nossa reportagem, simulando uma garagem. E eu vou fazer isso com a Montana que nós usamos no nosso show de manobra radical. Então, a Montana aqui preparada. Vamos ver a distância aqui? Vamos ver aqui, olha, olha assim. Nós deixamos exatamente o retrovisor aqui, vai ter que recolher esse retrovisor aqui também. Então, vamos lá, olha aí. Um palmo praticamente aqui do lado esquerdo e vamos lá ver do lado direito. Será que é assim a sua garagem, cara? É assim mais ou menos, nessa medida? Você não deu especificação, mas na pesquisa que nós fizemos, todas as garagens sobra mais de um palmo de cada lado para você estacionar o carro. Isso nem tem como abrir a porta, né? Então, com certeza, cara, e a sua garagem é maior que essa, é mais larga. Olha, eu vou dizer uma coisa, cara, e o jeito correto de colocar o carro é de marcha ré quando você chega, porque você tem um pouco mais de tempo. Então, você pode manobrar, colocar o carro de marcha ré depois de ver a manobra, que você vai ver que vai ficar mais fácil, né? Porque quando sai de manhã, isso sai sempre com pressa, é mais difícil, acaba se irritando na manobra. Então, o ideal realmente é colocar o carro de marcha ré na garagem. Fica mais fácil para você sair no dia seguinte. Tem um outro problema, o ponto cego do carro. Para quem mora em casa, apartamento já não é o caso, mas casa, às vezes tem crianças brincando atrás do carro pela manhã, aí a mãe desesperada sai com pressa, não viu as crianças brincando ali atrás, às vezes crianças do vizinho que está na rua brincando na parte de trás do carro. Olha, já aconteceram vários acidentes dessa forma e há atropelamento sem querer, aquela coisa assim que você não queria fazer, mas acabou acontecendo porque não viu crianças atrás do carro, porque tem um ponto cego aqui. Vamos lá para trás da Montana? Vamos lá ver o ponto cego aqui. Olha só, é um carro que tem uma visibilidade fantástica, né? Por ser uma picape, não tem o teto aqui, olha só, visão perfeita, mas tem um ponto cego aqui. Bom, como a gente não tem nenhuma criança aqui na pista, a Samanta, nossa repórter, você vai ser a criança agora, mas está muito alta para ser criança, não é? Está muito alta. Então vamos fazer o seguinte, você vai ter que diminuir, baixar um pouco, é? Aí, vamos ver a altura da Samanta, olha aí, um metro, mais ou menos um metro, uma criança de 10 anos, por aí, né? Então, veja bem, já não enxergo. Você vai ficar, não tem boneca para você brincar, você fica aí brincando sozinho, fica, fica aí direitinho. Deixa a Samanta aí brincando. Vocês gostaram da nossa boneca? Dá uma olhada lá, olha lá. Beleza, a nossa boneca, o Senegra fez, falou que gostou, né? Então fica aí com a boneca, eu vou lá para mostrar dentro do carro agora o ponto cego, que eu não vou conseguir te ver de forma nenhuma, tá bom? Sabe aquele lance de sair com pressa de manhã, correndo, entra no carro, coloca o cinto, dá a partida, olha aí, e já vai engatando o macharré e olha no retrovisor, não vê nada, olha aí. Crianças brincando atrás do carro. Tem acontecido muitos acidentes assim, o negócio é sério, porque você não tem o campo de visão se elas estiverem bem próximas ali do carro. Eu acho que até uns 3 metros, mais ou menos, você não tem visão nenhuma. Então vamos olhar? Atenção, tem alguém aí atrás? Samanta, você está aí atrás, abaixada como criança lá. A Samanta estava lá atrás. E se eu estou, machado? Como é que faz? Vamos fazer um teste, Samanta. Faz o seguinte, eu estou olhando no retrovisor, abaixada, você abaixada aí, vai andando para trás para ver quantos metros eu consigo ter a sua visão, vamos ver. Abaixada, abaixada, estou sem a sua visão, vai indo para trás, vamos ver. Vamos ver quantos metros a gente tem ali o ângulo para ver a Samanta. Ainda não vejo nada, pode ir mais. Aí agora começo a ver. Olha lá, quantos metros tem aí Samanta, vamos ver. Só põe, hein? Aí agora já estou vendo você. Então se as crianças estiverem, vamos ver? Se as crianças estiverem brincando nesta distância aí, eu vou ter visão. Fica aí, Samanta. Olha só, mais ou menos, nós temos aqui um, dois, três, três metros e meio para trás do carro é que a gente começa a ter visão de uma criança de um metro. Olha como o negócio é complicado. Três metros e meio que eu fui conseguir ver você por aqui. É difícil, né? Então, gente, o melhor mesmo é evitar esse tipo de acidente. Bom, esclarecemos aqui o ponto cego do carro. Por isso a importância de você, o cara em casarinho, colocar sempre o carro na garagem de marchar. Você quer saber como? Da maneira mais fácil? Então vamos lá. Vou orientar você agora para fazer a manobra mais fácil quando chega em casa de ré. Vamos que vamos! Então vamos chegar em casa agora e colocar o carro na garagem ali da forma correta. Olha, chegar de frente, né? Claro, chegou, como você disse, chega cansada. A garagem está ali, então entrou no apartamento, virou e tal, apontou para a garagem, colocou o carro de frente. Tudo bem, está colocado aqui. Aí você disse que no dia seguinte tem que sair. A garagem, eu imagino que é uma coluna. Então é aquela coisa, você vai saindo, né? Tem que sair aqui. Aí depois tem que manobrar porque tem a coluna, né? Para poder virar, então coloca o carro para lá, aí acerta na coluna, aí vem um pouquinho, não é mais ou menos isso? Aí tira de novo, e eu já sei, nossa, eu também já morei em prédio, tinha garagem apertada e difícil, né? A opção de frente. Você vai, na hora de chegar, colocar o carro mais rápido na garagem. Mas, normalmente, quando você chega, você vai para casa, né? Você está com menos pressa. Então, o ideal é você gastar o tempo. Vamos lá, tem uma coluna aqui, toda aquela dificuldade, olha, mas se você posicionar o carro, né? Então tem outro carro ali, não dá, aquela coisa toda. Mas se você posicionar o carro de marcha ré, olha, o segredo, muita gente sofre demais porque fica olhando para trás. Esse negócio é complicado. Isso é incrível, hein? Aprende-se no autoescola. Olha, se eu for olhar para trás, eu não vou colocar esse carro nunca aqui dentro. É complicado. Olha como é difícil. E tem pessoas que torcem o pescoço para cá, dá torcicolo no pescoço e faz uma manobra dificílima. Olha como é difícil. Não tem campo de visão, é super complicado. Karen, olha como é fácil, olha. Retrovisor direito, retrovisor esquerdo. Eu tenho todo o ângulo do carro aqui, olha. É muito simples para colocar o carro tendo aqui acesso aos retrovisores. Coloca o carro onde quer, olha, sem nenhum problema, sem olhar para lado nenhum, né? Como eu disse, essa garagem é estreita, eu não tenho nem como abrir a porta para eu descer. Então a sua é mais larga do que essa, não tenho dúvida nenhuma, não é? Mas olha pelo retrovisor como é fácil. Os dois retrovisores aqui. É muito simples para você estacionar o carro. O segredo está aqui, olha, na orelha do carro. Orelha esquerda, orelha direita. E você coloca o carro sem nenhum problema na garagem. Bem, esperamos que a nossa dica, né? Agora melhore cada vez mais. Para você que vai estacionar o carro na garagem, para você que tinha a dificuldade com uma carinha. A partir de agora, vai colocar o carro sempre de marcha ré na garagem, para sair mais fácil no dia seguinte, sem estresse. Mas daqui a pouco eu vou colocar essa Montana na garagem de casa. Está ali, simulação, dois carros, nós vamos encaixar a Montana ali. Como você acha que eu vou colocar o carro ali? Devagarinho, rápido, como vai ser? Boa esta dica, hein? Com certeza a partir de agora, você vai estacionar com mais segurança e claro, sempre de marcha ré. Mas já já a gente volta direto da nossa pista com um show com esta dica da garagem. E vamos mostrar também o novo carro conceito da Volvo. É muito interessante esse modelo, hein? E tem também um campeonato americano de kart que atrai muitos brasileiros. E vamos acelerar na Copa Brasileira de Rally de Regularidade. E vamos ver mais uma vitória do Camaro. Vence o campeonato da Nascar, uma série da Nascar Nash Wide nos Estados Unidos. E vamos falar mais um recorde deste garoto, que já é tetracampeão mundial de Fórmula 1. Tudo isso já já e é rapidinho. Atenção região! Esta semana tem mega feirão nas concessionárias Carlos Cunha ao lado do Shopping Cosmópolis. Agile Cobalt, Cruze, Onix, Novo Prisma, S10 Spin e Sonic com taxa zero. E tem também seminovos de qualquer marca com até dois anos de garantia e o melhor preço da região. Pesquise na concorrência, traga sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Mega feirão com conforto da concessionária é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha. Atendimento classe A e número 1 em preços baixos. Dirigir pode ser uma experiência fora do comum. Chevrolet Cruze 2014 com sistema multimídia MyLink. Chevrolet Find New Road. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até dois anos de garantia. E para seu conforto temos despachante, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa, temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. E vamos continuar acelerando aqui no Car Moto Show. Um grande abraço para vocês que participam do nosso Facebook. A dica da garagem hoje veio através da nossa fanpage. Então continue participando e nos ajudando a fazer um programa cada vez melhor. E vamos mostrar agora um carro conceito da Volvo que é muito interessante. Moderno e Retro. Isso mesmo, o Volvo Concept Coupé reúne duas tendências em um só carro e esbanja design e potência. O modelo foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt e é o primeiro de uma série de três protótipos que vão possuir a Scabble Platform Architecture. Uma plataforma com dimensões alteráveis que terá uma base comum para a produção de vários modelos. O objetivo principal é reduzir os custos. O Concept Coupé conta com toda a tecnologia e um motor V8 2.0 turbo que chega a 405 cavalos. O carro traz motorização híbrida, ou seja, um motor elétrico que será recarregado por meio de um plug. O desenho do Volvo traz detalhes antigos inspirados no P1800, modelo lançado nos anos 60. O teto e o capô são rebaixados e as laterais são extensas e bem definidas. Na dianteira e traseira, o formato do farol é diferenciado. A grade frontal tem design imponente e saídas de ar em todo o contorno. Por dentro, o carro esbanja sofisticação e conforto. Além de toda a tecnologia com sistemas avançados de controle pelo condutor, o carro possui pedais suspensos e muito, mas muito espaço. Como é um protótipo para demonstrar a nova plataforma do Volvo, o carro não deve ser comercializado. Mas o Volvo XC900, que será lançado em 2014, será inspirado no Concept Coupé. Vamos esperar para ver. Olha só, a Volvo também com a mesma preocupação de toda a indústria automobilística. Redução de custos. Mas o carro ficou bonito, hein? Deu um charme total, pegaram aquela parte que era mais quadrada do antigo Volvo e transformaram aí nesta modernidade que estão saindo os novos modelos. E o Camaro participando de uma série da NASCAR nos Estados Unidos, que é a Nationwide, venceu o campeonato. Participando desse campeonato estava o Nelson Piquet, que ficou em décimo segundo no campeonato. Olha, mas tem Dodge, tem Ford, tem Mustang e Chevrolet. E o Camaro vence mais um desafio aí em cima dos seus concorrentes. E hoje nos Estados Unidos, no estacionamento do Rio Hotel, está acontecendo o Supercate americano, né? Tem a participação da Tony Karkis, vários pilotos europeus e muitos brasileiros inscritos para participar deste Supercate americano. E o Vettel vence mais uma e bate mais um recorde. Olha só, agora o Schumacher já ficou para trás. E o garoto está muito jovem ainda. Mas olha, gente, é impressionante a forma como ele vence mais uma corrida. Aquela guiada suave. Eu vi a classificação e na volta de classificação, falei, não é possível, não vai virar. Porque o cara vira a direção suave, tranquilo, pé no acelerador, o carro não escapa à frente, não balança, não faz nada e de repente ele vai um décimo mais rápido que o Weber e faz a pole. É impressionante a guiada. E muita gente falando, ah, com esse carro qualquer um guia, qualquer um vence corrida. Vocês viram que o Weber novamente não chega em segundo e vem para terceiro lugar. É o garoto nesta guiada tranquila e suave. E que já começa, então, a bater os recordes do Schumacher. Aquilo que parecia impossível, hein? Quem imaginava que o Schumacher ia começar a perder aí os seus recordes? Já começou. E com certeza, até o final da carreira dele, nós vamos ver uma nova história escrita na Fórmula 1. Vamos ver agora a Copa Brasileira de Rally de Regularidade. Muita aventura e adrenalina a mil. Foi assim o Rally Estado de São Paulo que marcou a última etapa da Copa do Brasil de Regularidade. Essa é a terceira e última etapa da Copa, que é composta também pelo Enduro Brasil de Regularidade e o Rally Transcatarina. A competição aconteceu no último final de semana e exigiu dos pilotos e navegadores muita concentração e disposição para enfrentar as provas. O principal objetivo de um Rally de Regularidade é cumprir os horários e tempos de prova estabelecidos e passar pelos desafios do trajeto. A rota do Rally Estado de São Paulo passou por São Pedro, Torrinha, Mombuca e Sumaré. Cerca de 500 quilômetros foram percorridos. Os participantes encararam aventuras de tirar o fôlego e tiveram que ter muita paciência e estratégia para finalizar a prova. Na categoria Supermaster, quem conquistou o pódio no resultado final da Copa foi a dupla Daniel Mafi e Enedir Silva Júnior. Já na categoria Graduados, Vinícius Lustós e Marcos Fernando levaram o título. Na Júnior, quem deu o grito de vitória foi Eduardo Schemenbach e Júlio César Floriani. Apesar do desgaste físico e mental, os problemas mecânicos e até mesmo os desentendimentos que toda a dupla acaba tendo, o Rally é mais que uma competição para pilotos e navegadores. É uma aventura inesquecível, marcada por paisagens únicas e aquela sensação de dever cumprido. Ano que vem tem mais! Bem, olha só, esta competição é para tirar o estresse, o estresse da semana, de muito trabalho, resolver problemas. Quando você vai para um Rally de regularidade, claro que depende do piloto, do pé, do controle do acelerador, mas do navegador em dar o tempo certo, da rota e você passar sempre nos pontos, na velocidade determinada pelo regulamento e no tempo exato. Então, mexe muito com a mente e com certeza, hein, o piloto que participa ou o navegador esquece todos os problemas da semana. Então, é uma competição que faz bem para a mente. Nós vamos agora para a nossa dica, hein, para você que quer fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca. E já já a gente volta direto da nossa pista com o Show da Garage, o estacionamento rápido. Atenção, região! Esta semana tem Mega Feirão nas concessionárias Carlos Cunha ao lado do Shopping Cosmópolis. Agile Cobalt Cruze, Onix, Novo Prisma, S10 Spin e Sonic com taxa zero. E tem também Seminol de qualquer marca com até dois anos de garantia e o melhor preço da região. Pesquise na concorrência, traga sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Mega Feirão com conforto da concessionária é só aqui na Chevrolet Carlos Cunha. Atendimento Classe A em número 1 em preços baixos. Sorriso amarelo? Vergonha de mostrar os dentes? Isso é passado. No Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro, você volta a sorrir sem se preocupar. É isso mesmo. Aqui você encontra o que há de mais moderno na ondontologia. Equipamentos de ponta, além da experiência do Dr. Paulo Mouray e sua equipe de profissionais altamente qualificados. Centro Integrado de Reabilitação Oral Ciro. A clínica referência em todo o Brasil. Dirigir pode ser uma experiência fora do comum. Chevrolet Cruze 2014 com sistema multimídia MyLink. Chevrolet Find New Road. A Chevrolet Carlos Cunha é a concessionária mais completa da região porque tem uma equipe de amigos para atendê-lo como você merece. Na Carlos Cunha você encontra toda a linha Chevrolet Zero Kilômetro com os melhores preços, as melhores taxas, planos em até 60 meses sem entrada, além de seminovos de todas as marcas com até dois anos de garantia. E para seu conforto temos despachantes, seguradora própria, vendas para pequenos e grandes frotistas e portadores de necessidades especiais, equipe especializada em financiamento, acessórios e peças genuínas GM. E na nossa oficina você acompanha o serviço de perto e fala direto com o mecânico que foi treinado no mais alto padrão de atendimento Chevrolet. Para ser uma concessionária completa temos ainda a grife Carlos Cunha com óculos, relógios, bonés e camisetas que combinam com seu modelo Chevrolet. Estamos esperando você para fazer parte do nosso grupo de clientes amigos. Chevrolet Carlos Cunha, a número 1 em preços baixos e premiada 8 vezes com a classificação A, por atender o cliente com excelência. Estamos de volta com o Carmotor Show. Eu quero mandar um grande abraço para todos que curtem o nosso canal no YouTube. São mais de 400 vídeos para você curtir. Tem lá vídeo de economia de combustível, você pode frenar também vendo os vídeos e economizar combustível. Tem testes, tem manobras radicais, dicas de direção defensiva. Então é só acessar e curtir o nosso canal no YouTube. E vamos voltar para a pista de testes agora e terminar a nossa dica da garagem com um show de manobras radicais. Chegou a hora para você que estava esperando para ver a nossa manobra radical. Com certeza, não vou colocar o carro na garagem direitinho, como eu fiz na primeira simulação de estacionar de marcha ré. Vamos guardar o carro de ré, mas do meu jeito. Vamos comigo! Chegou! É a hora que eu mais gosto aqui no programa. É acelerar! A garagem está pronta. É só encaixar o carro ali no meio dos dois. Uau! Olha aí! Olha aí! Balançou! Retrovisor sem olhar! Aí! Meio, 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 encaixou! Parou! Ha, ha! Muito bem! Olha só como é fácil, não é? Agora, vamos lá! Acertar o meio dos dois carros ali. Vamos que vamos! Atenção! Chegando junto! Olha aí! Olha aí! Vamos de novo! Agora é o contrário! Agora já mirou o nosso showzinho por aqui! Muito bem! Tomeu um suador aqui, mas eu acho que valeu. E deu para todos entenderem agora a maneira correta de colocar o carro na garagem. muito mais fácil de marcha ré, você vai sair no dia seguinte mais tranquilo. Desse jeito que eu fiz aqui, é só comigo mesmo, né? Nossa, parece que vai bater mesmo, né? Vamos ver, volta em câmera lenta ali para a gente ver a lateral do carro passando entre o Prisma e o Cobalt. Olha só! É demais, né? É um reflexo muito rápido, jogar o carro, fazer o cavalo de pau e enfiar o carro no meio dos dois ali. Tem que ser realmente muito rápido e tudo preciso. Depois que o carro entrou, não dá para frear mais, senão acaba batendo. E no próximo programa vamos mostrar mais uma dica aí de como frear corretamente com a pista molhada. Eu vou tentar desviar agora. Agora eu não tentei desviar, deixei o carro escorregar e a gente fez um strike com o cone. Agora nós vamos, então, tentar desviar do obstáculo em uma velocidade muito maior e freando bruscamente. E tem um show de uma nova Ducati e vamos mostrar mais um teste com este modelo italiano. E para você que está aqui em São Paulo, quer fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca, olha o endereço certo. Rodovinha em Aguera, saída 114, está Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a nossa concessionária em Paulínia, a 5 minutos do Shopping do Pedro. E em Cosmópolis, ao lado do Shopping Cosmópolis. Então aproveita, nós estamos no Mega Feirão. Para você aproveitar um Mega Feirão com preços e taxas especiais em Chevrolet Zero ou Seminolvos com até 2 anos de garantia. Você pode ligar agora também para o Neto. Você quer um Camaro? Olha só, ligar e já estamos aceitando o encomendo, hein? Não tem ainda a pronta entrega, mas a gente já está aceitando o seu pedido para o Camaro 2014. Então ligue agora e confira os preços de toda a linha Chevrolet e Seminolvos com até 2 anos de garantia. E você pode continuar assistindo o nosso programa pelo nosso site, www.carloscunha.com.br ou pelo site da Autorace, autorace.com.br. E tem também o maior portal de automobilismo do Brasil, Web Autos. E vamos lá, manual do proprietário para levantar o seu astral. Está escrito em Isaías 1,19. Se quiseres e creres em mim, comereis o melhor desta terra. Fica com Deus e até o próximo! Car Motor Show Oferecimento Chevrolet Cruze 2014 Uma experiência fora do comum Uma experiência fora do comum Entenda Jーヤ